O meus olhos viram a tua salvação, uma luz que iluminará todas as nações. Queridos irmãos e irmãs, nesta primeira sexta-feira do mês, dedicado ao sagrado coração de Jesus, temos a graça de podermos estar celebrando hoje, juntamente com o apostolado da oração, a festa da apresentação do menino Jesus no templo. Quando José e Maria vai ao templo levar o menino para se cumprir o preceito, para se cumprir o preceito que dizia que todo o filho primogênito do sexo masculino deveria ser apresentado ao templo para que fosse apresentado e purificado, assim também como a mãe que ia para ser purificado. Sabemos que Jesus e Maria não precisariam ir, mas para se cumprir o que era um preceito, para se cumprir o que era uma lei, Eles vão para dar o exemplo que nós também devemos seguir as leis do Senhor, que nós também como filhos devemos deixarmos sermos conduzidos pelo Espírito Santo e viver aquilo que a palavra do Senhor nos ilumina, aquilo que a palavra do Senhor vai nos conduzindo, e deixarmos sermos conduzidos por essa palavra que ilumina as nações, que ilumina o nosso coração, que ilumina a nossa vida. Deixarmos sermos conduzidos porque aquilo que é promessa do Senhor para nós se cumpre, porque o Espírito Santo tinha prometido, tinha prometido que a graça de Deus iria acontecer, E de Cristo tinha prometido que as bênçãos de Deus seriam derramadas sobre todos os povos, e a luz iria iluminar todas as nações, e o povo iria glorificar a toda a Israel. Mas o Espírito Santo também tinha dito a Simeão que ele não morreria antes de ter o encontro com o Messias, com o Salvador. E Simeão, naquele dia, impulsionado pelo Espírito Santo, vai ao templo, impulsionado pelo Espírito Santo, ele vai ao templo, e teve esse encontro com a luz que ilumina as nações. Por isso que hoje, nesta Eucaristia, por isso que nesse dia de hoje, nas missas, nós temos a graça de podermos estar abençoando as velas. É importante que nós tenhamos na nossa casa, velas abençoadas. É importante que essas velas que nós temos em casa, abençoada, para que nós possamos, nos momentos difíceis, podermos estar acendendo as nossas velas abençoadas, e estarmos rezando, suplicando ao Senhor, a luz que ilumina as nações, que ilumina a nossa vida, que ilumina a nossa mente nas tomadas de decisões, que ilumina a nossa família, concedendo a nós as graças e as bênçãos que nós precisamos na nossa vida. Por isso que nós devemos manter na nossa casa sempre velas abençoadas, porque é a luz que vai iluminar a nossa casa, é a luz que vai transparecer o amor que Deus tem por cada um de nós em nossas vidas. Nós devemos sempre, essa luz, essa velas que são abençoadas nesse dia de hoje, devem ser sempre presentes na nossa casa, não que nós não podemos trazer outros dias as velas para ser abençoadas, podemos trazer sim a qualquer dia as velas para ser abençoadas, mas de modo especial, nesse dia de hoje, onde a igreja nos apresenta esta graça, onde a igreja nos dá esta oportunidade, para que nós possamos, como filhos de Deus, deixar a luz do Senhor, iluminar a nossa vida.